Alô, alô, alô. Eu sou a Rita Pereira, tenho 27 anos, nasci em Carcavelos e moro em Carcavelos. Acho que vocês me conhecem, se calhar das novelas. Foi-me proposto um desafio de uma grande amiga, a Érica, e eu aceitei. Tirei uma tarde livre para fazer uma coisa bastante radical. Mas ela vai explicar melhor o que é que se vai passar. A Sport TV lançou-lhe um desafio e ela não fez a coisa por menos. A Rita Pereira escolheu uma das modalidades mais belas e mais perigosas do mundo radical.